Beleza galera, hoje eu tô nesse vídeo idiota pra quê? Pra simplesmente ficar dando a win no Gates Se pagar pagou, se pagar não pagou Vou dar a win de novo e bora Mil reais e agora começa assim Pagando ou não pagando, a win não acerta Foi Mano, pode dar bom? Caralho, falei que podia dar Muito bom depois que eu vi aquilo ali, mas né Pode dar muito bom, mas pode Dar ruim? Pode dar muito Ruim, mas bora torcer Pra que dê bom né, pra ter valido A pena, pelo menos pra questão Do vídeo Tá, anel talvez Beleza Não sei Não sei Beleza, trezentinhos Mano Bora continuar aqui Podia ter vindo mais uns Beleza, multiplicador Verde, tá, já alguma Coisa, já tá ótimo, quase trezentinhos De novo, 280 Meia, 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 dois Beleza Ah, mano Taça, taça, não Taça, não Isso, mano Ai, meu Deus do céu Calma, calma Tem cinco frispinhos Tem cinco frispinhos Mano, quatro mil e quinhentos Mano Ai, liga qualquer merda Verde Não, liga Vermelho Vermelho, 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 vermelho Ah, ah, não sei Não sei, não sei Não sei Roxo Isso Manopla do infinito aí Mais mil, mano Caralho Mano Verde, 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 verde Caralho, velho Mano 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 Vou quebrar com minha promessa, velho Porque não tem como Eu sou eu de volta Mas não é esse nível Mano Eu vou sacar cinco mil aqui Tá, galera Passando aqui rapidinho Pra avisar pra vocês Que novos usuários na stake Podem vir aqui em configurações Ofertas E digitar o código GG62 Em até 24 horas Após o cadastro Com isso Você vai desbloquear Os benefícios VIPs E receber parte De todas as suas apostas de volta E muito mais Valeu Agora vamos voltar pro vídeo Mano, beleza Eu saquei cinco mil e duzentos E a gente vai dar o end Dois mil Ah Mil e oitocentos Mas Beleza Eu já saquei É porque eu não rendicei o slot Mas vocês vão ver o saldo descendo Beleza Mano Beleza Dois mil Mano, tá ótimo Sobrar cinco mil E bora continuar no vídeo Né, mas Porque sete mil vocês Me desculpa, mas Agora vem Qualquer merda Anel 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 Isso Isso Mais multiplicador Mano Não, não tá ruim Seiscentos reais Dez frispi ainda O multiplicador tá baixinho Né, que nós deu sorte De mil anel Mas não tá ruim não Ó, agora o meu multiplicador aí Multiplicador 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 Passa Multiplicador Não sei Verde Azul Beleza Amarelo Talvez Multiplicador Multiplicador Hum Verde Não Verde Beleza Roxo Talvez Roxo É porque assim Já não Tá importando Muito Né Eu posso gastar Esse saldo inteiro Aqui que ainda Vou tá de boassa Mas se vier um Verdezinho agora Hein Ou Um verdezinho Agora Hein Ou agora Um vermelhinho Hein Nossa Pagou bem ainda Mano Recuperei É, recuperei Fiquei no lucro ainda Opa Tem mais um spin Paga um pouquinho aí Que nós comprimos 2.400 Vai Uh Uh Verde Oh Isso Ah Tá ótimo Tá ótimo Mais mil Ué Não tá ruim Mano 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 É Deixa eu ver aqui Uma coisa rapidão Vai Pra finalizar o vídeo Mano Não vou ficar enrolando Muito não Vai sobrar 300 ali Que ainda tá muito bom Fora o que né Coisa Beleza Amarelo Talvez Tá Melhor do que nada Uh Roxo Azul Não Meu Deus Mano Mano Eu tô vendo isso direito Ou não Passa Mano Mano Caralho Tá Amarelo Amarelo Multiplicador Não sei Multiplicador Multiplicador Tá ótimo Multiplicador Tá ótimo Multiplicador Tá ótimo Vermelho Não Azul Azul Meu Deus Anel Anel Mano 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 Multiplicador 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 Ai liga Liga Amarelo 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 Não sei Amarelo Não sei Galera Chega Chega Nossa senhora 3 mil Agora caiu a ficha Que eu arrisquei isso tudo Qual que é a necessidade Mano Chega Chega desse vídeo Por hoje Mano 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 Chega Chega Nossa Mano Gates finalmente Pagou Acho que depois desse aqui Eu vou até gravar uns vídeos Bonanza Porque pelo amor de Deus Bora ver se ele vai devolver Pra gente um pouco Pelo menos também Não um pouco não Acho que ele devolviu até muito Acho que eu nunca cheguei a gastar Isso tudo nesse Gates Não Mano Não sei Tô sem palavra Porque eu realmente Não esperava Gates pagar isso tudo Tanto é que eu Não esperava Por isso que eu prometi Alguém no vídeo Mas 8 mil é muito Pra qualquer um Não dá pra ficar arriscando Isso não Mas é isso galera Se você curte o vídeo Se puder deixar o like Se inscrever Valeu É nóis Fui Fui E aí E aí